Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Vivo Easy, que é um dos melhores planos da atualidade, na minha opinião. Eu já uso há bastante tempo, eu vou compartilhar um pouquinho hoje aqui com vocês, algumas curiosidades, na minha visão, a melhor forma de você contratar os serviços e alguns cuidados também que você precisa tomar aí para manter o seu plano certinho e não gastar aí sem necessidade. Primeiro, pedindo aquela força para você, se você já puder deixar um like e inscrever aí no canal, eu já te agradeço. Vamos conversar um pouquinho então sobre o Vivo Easy, uma das melhores opções aí, custo-benefício, que você pode escolher o que vai usar e como vai usar. Então, gente, para quem nunca ouviu falar do Vivo Easy, ele é um plano aí da Vivo, onde você pode ter internet, pacote de dados, ligações, SMS, diárias de aplicativos e você pode montar de acordo com aquilo que você usa. Eu mesmo, antes de conhecer esse serviço aqui, eu tinha um plano que eu pagava quase 50 reais mensais e tudo que tinha ali no pacote, eu não usava nem a metade. Então, a Vivo lançou esse plano flex, já mostro para vocês aqui como funciona o aplicativo, como você faz se você ainda não é cliente da Vivo, aí você precisa fazer a portabilidade. Se você já é cliente da Vivo, por exemplo, controle ou pré, você pode apenas baixar o aplicativo aqui na loja de aplicativos do seu celular e fazer o cadastro no Vivo Easy, que em poucas horas você já vai estar migrando para o Vivo Easy. Então, ou se você não é cliente da Vivo, você pode também adquirir um chip pré-pago e fazer a migração para o Vivo Easy. Você encontra muito facilmente um chip por um valor acessível. Então, para você que não tem conhecimento do serviço, fica atento agora que eu mostro os detalhes aqui dentro do aplicativo para vocês. Primeiramente, você vai baixar o aplicativo. O aplicativo é esse que você está vendo aqui. Vai na loja de aplicativos do seu sistema operacional e digita Vivo Easy. Como eu já tenho instalado aqui, então, para mim não vai aparecer o passo a passo. Eu vou abrir e já mostrar aqui para vocês. Para você que vai baixar a primeira vez, você tem a possibilidade de já entrar ganhando um cashback em dinheiro para você gastar no aplicativo. Antes de você entrar, então, você já utiliza esse código que você vai ganhar já um cashback. Se você fizer qualquer compra que eu mostro depois ali no vídeo para vocês, você ainda aumenta esse cashback para gastar aí. Já vamos falar dos prazos certinho que você tem para consumir também o cashback. Então, depois de você fazer o cadastro aqui no aplicativo tudo certinho e você já estiver aí como Vivo Easy ativo, você vai ter essa interface aqui para navegar. Sempre vai aparecer aqui no aplicativo a quantidade de internet que você tem, a quantidade de voz e SMS e a quantidade de aplicativos ou das diárias que você tem. Agora vamos para a prática. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, também importante, é que você precisa ter um cartão de crédito para cadastrar aqui no serviço, tá? Ou para você fazer a sua primeira compra ou sempre que quiser comprar mais dados e conteúdos e não tiver cashback. Claro que se você ganha cashback, você pode utilizá-lo por cinco dias. Bem importante isso também. Então, qualquer cashback que você venha ganhar aqui, seja porque comprou alguma coisa ou porque entrou com o código de alguém, se você estiver utilizando esse que está aparecendo aí na tela, por exemplo, você tem cinco dias para gastar ele aqui dentro do aplicativo, tá? Digamos que você queira comprar um valor já internet. Você clica aqui onde diz internet e você pode deslizar aqui o dedo na tela ou clicar aqui nesse mais e menos para você selecionar a quantidade aqui de internet que você vai comprar. Por exemplo, se você quiser comprar um giga, hoje está custando R$9,99, ou seja, R$10,00. Então, basta você vir aqui em comprar e aqui tem uma página para você conferir se está tudo certinho. Como aqui eu não tenho nenhum cashback agora, então, se eu confirmar essa compra, será descontado do meu cartão de crédito, tá? Mas se você tem cashback porque utilizou o código de alguém ou depois que você se tornar VivoEasy e você convidar alguém com o seu código, aí você também vai ter um código, você ganha em cashback, você pode ganhar até R$40,00 de cashback se a pessoa aderir e ainda fizer alguma compra ou só de a pessoa aderir, ganha um valor menor em cashback. Então, quando você confirmar a compra aqui, o seu saldo vai aparecer aqui. Neste exemplo aqui, eu estou então com 2,86 gigas. Tenho duas diárias de voz e SMS para ligar e tenho cinco diárias de Facebook e também Instagram, que são a mesma, tá? Se você comprar diárias de Facebook, também vale para Instagram. Digamos que você comprou um giga de internet, para dar um exemplo, tá? Mas, digamos que um dia você vai passar aí fora do Wi-Fi e você vai consumir bastante algum aplicativo. Pode ser YouTube, pode ser Instagram, se você usa bastante. Então, para não gastar daquele giga lá que você tem ou do seu pacote de internet, você pode comprar uma diária para usar naquele dia. Por exemplo, aqui embaixo está aparecendo diárias e aplicativos. Vamos clicar aqui. E aqui aparece todos os aplicativos que estão com diárias disponíveis. Por exemplo, se eu fosse comprar uma diária aqui do YouTube, fosse utilizar muito YouTube naquele dia e sabemos que consumir vídeo também consome bastante internet, então, talvez valha mais a pena você comprar diárias. E aqui você pode selecionar quantas diárias quiser. Por exemplo, se você quiser comprar uma diária, você seleciona aqui uma diária e o valor está a R$ 3,00 praticamente, R$ 2,99. E já vou explicar como funcionam essas diárias, todas as diárias que você comprar. Então, naquele dia que você acessar, você tem até a meia-noite para utilizar. Ou seja, se você acionar a sua diária às 11h30 da noite, para dar um exemplo, quando chegar na meia-noite ela vai acabar. Então, já vai contar como uma diária. Então, é melhor você utilizar, por exemplo, durante o dia todo, um dia que você vai precisar. E tem mais um detalhe, gente. Eu vou contar porque já aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu tinha algumas diárias no YouTube e eu saía do Wi-Fi na rua, o aplicativo, o serviço Vivo Easy, ele dá prioridade para consumir primeiro as suas diárias. Digamos que você saia do Wi-Fi e você tem aí diárias compradas do YouTube. Quando você estiver na rua e você receber uma notificação do YouTube, aquela diária já vai ser acionada. Então, uma dica que eu dou para vocês é você comprar diária realmente no dia que vai usar, na hora que vai utilizar. Assim, você não corre esse risco aí de ficar recebendo notificação quando estiver fora do Wi-Fi e ir consumindo as suas diárias. Então, num dia aí, se você vai passar bastante nos dados móveis e vai consumir bastante, algum aplicativo daqueles que tem ali não precisa ser necessariamente o YouTube. Pode ver aqui que temos Spotify, TikTok, Tinder, Twitter, WhatsApp, Netflix, entre outros aqui. Então, você pode comprar naquele dia. Tem aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, que a diária sai em R$0,99. É claro isso se você usa bastante algum aplicativo. Se você tem um pacote de internet legal e você não vai ficar utilizando, por exemplo, vídeos pesados aí o dia todo, o seu pacote de internet já dá conta. Você não precisa comprar nenhuma diária. Eu prefiro comprar mais internet e algumas ligações de voz e SMS para o dia que você precisar aí fazer alguma ligação. As diárias de voz e SMS funcionam da mesma forma, tá? Você fazendo uma ligação, por exemplo, às 8 horas da manhã, você tem até a meia-noite para ficar ligando aquele dia todo e vai ser descontada apenas uma diária do seu saldo. Então, eu prefiro sempre ter um bom pacote de internet. Então, gente, o bom desse plano aqui do Vivo Ease é que você monta ele de acordo com aquilo que você usa. Você não precisa pegar aqui coisas que você não vai utilizar. Para dar um exemplo, se você só usa, sei lá, YouTube e Instagram, você pode investir só em diárias desses serviços. Com certeza você vai gastar menos. Lembrando que cada amigo que você convidar, depois que você entrar aqui e se cadastrar, você vai ter um código. Você vem aqui em convidar amigos, por exemplo, e alguém aderir aí pelo seu código, você vai ganhar um cashback. Lembrando, gente, que tem outras modalidades de planos aqui, tá? Eu acho mais interessante, claro que é a minha opinião, comprar aí de acordo com o que eu vou gastar. Mas aqui no Vivo Ease nós temos aqui, por exemplo, o Ease Prime, que são, na verdade, planos mensais. Por exemplo, aqui o plano mais básico custa R$40, você ganha 7 GB de internet, voz e SMS ilimitado, WhatsApp ilimitado, e ainda mais R$10 de cashback por mês para você gastar dentro do aplicativo. Então, talvez para algumas pessoas aí que utilizam muito esses serviços aqui, seja interessante. Eu já não acho tão interessante dessa forma aqui. E aqui você tem todo o tipo de plano disponível aqui, o que servir mais aí para o seu perfil de uso. Eu, como eu disse para vocês, prefiro montar o meu plano avulso. Esse aqui é um segundo número que eu tenho, tá? No número principal eu já tenho uma boa quantidade de internet lá disponível, também voz e ligação. E desde que eu aderei ao serviço, eu acredito que eu já tenha economizado bastante, porque você comprando uma quantidade de internet aí, ela não tem validade, tá? Importante falar que ela não expira, mas você precisa fazer aqui algumas movimentações. Eu vou mostrar para vocês. Aqui no próprio aplicativo você encontra aqui algumas perguntas e dúvidas do pessoal aí. Coisas que eu já falei para vocês. As diárias, como funciona o cashback, você tem 5 dias para gastar esse cashback, senão você perde todo o cashback que você ganhar. Então, você tem que gastar ele aqui dentro do aplicativo até 5 dias. A forma de pagamento eu já falei para vocês. Você precisa ter um cartão de crédito cadastrado. Aqui, gente, tem um ponto bem importante, tá? Lembrando que tudo que você comprar dentro do Vivo Easy não tem validade, não expira, ou seja, você pode utilizar quando quiser. Porém, você não pode deixar a sua linha totalmente inativa aí por um período de 30 dias. E aqui na própria descrição do serviço está dizendo, para manter o seu Easy ativo, é necessário utilizar ou comprar serviços. Caso não haja utilização ou compras por um período de 30 dias, a linha poderá ser considerada inativa e entrar em régua de cancelamento, ou seja, se você ficar 30 dias sem comprar nada, nem que seja uma diária aí de 90 centavos, 99 centavos, como por exemplo é a do WhatsApp, ou não fizer nenhuma movimentação aqui como diz, utilizar os seus dados, a linha pode ser considerada então como inativa aí, se você não fizer isso num período de 30 dias. Mas é muito difícil, né? Quem não vai utilizar aí os dados móveis em algum momento, ou até menos fazer alguma compra simbólica aí de 99 centavos, para deixar a linha sempre ativa. Até mesmo o cashback que você ganha já é uma movimentação. Somente com isso você precisa tomar cuidado então. E uma coisa legal desse serviço aqui, o Vivo Easy, é que ele é gerido totalmente através do aplicativo. Você pode simplesmente, se não gostar do serviço, cancelar tudo por aqui, você não precisa nem ligar para o atendente da Vivo. Eu já uso há bastante tempo aí esse serviço, eu não me arrependi. Para mim, no meu caso, é um dos melhores que existe atualmente. Claro que você precisa levar em conta algumas coisas, como por exemplo o sinal da Vivo na sua região. Não adianta você ter aí um bom serviço, um bom pacote, uma boa promoção, mas a operadora não oferecer um bom sinal aí na sua localidade que você mora. Então, você verifica antes isso. Aqui, como para mim a Vivo até funciona relativamente bem, nunca tive muitos problemas, para mim vale muito a pena. A maioria do tempo, por exemplo, eu estou no Wi-Fi, quando eu preciso dos dados móveis na rua, eu sempre tenho alguma quantidade lá de internet, ou de diários de aplicativos, ou até mesmo de ligações. É isso gente, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu pude dar uma passada aqui nos principais pontos desse serviço. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo para vocês. Se você não conhece e quiser utilizar esse código e da tela, para já ganhar um cashback fica à vontade. Lembrando que você se cadastrando e já fazendo uma compra, o seu cashback aumenta bastante, e você já compra mais dados ou ligações de acordo com a sua necessidade. Agradeço muito a atenção de vocês, então. Esse foi um pouquinho do Vivo Easy, um dos bons planos que a gente tem aí na atualidade, para você montar do seu jeito. Agradeço a atenção. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau. E aí